Música Natal é época de ruas cheias e todo mundo aproveitando para fazer as suas compras Mas cuidados tem que se tomar nesse momento Pensando nisso, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Castellano Traz as dicas para você tomar muito cuidado na hora de fazer as suas compras de Natal A Polícia Militar de Nova Friburgo, 11º Batalhão de Polícia Militar Se antecipou a esse movimento de grande circulação de pessoas no comércio Nas ruas do centro, Avenida Alberto Brown, Ruas Adjacentes, Conselheiro, Olaria E começamos um policiamento mais reforçado a partir da última semana de novembro Então já entramos o mês de dezembro com o policiamento intensificado nessas ruas Tanto com viaturas, motocicletas, o motopatrulhamento Bicicletas, o nosso ciclopatrulhamento também mais reforçado E policiais a pé Principalmente os policiais a pé, que é um tipo de policiamento mais específico Para uma melhor observação de lojas, de ruas, de pessoas nas praças Nós sabemos que nesse período, em virtude das compras de Natal E do aumento da frequência nas lojas, por causa dessas compras E nos bancos, nós atentamos mais, observamos pessoas buscando uma oportunidade Marginais buscando uma oportunidade para efetuar furtos e roubos Seja de uma bolsa, de um celular, de uma carteira Então é um momento que tanto a polícia militar fica mais atenta E efetua as abordagens no princípio de desconfiança de alguém Como também as pessoas que vão estar nas ruas precisam estar mais atentas E também se precaver para não criarem oportunidades Que nós sabemos que essas oportunidades é que acabam acontecendo aí alguns crimes Que a gente tenha atenção As bolsas, que essa bolsa não seja carregada nas costas E sim do lado do corpo E de forma mais justa possível e fechada Que a carteira não seja carregada no bolso de trás e sim no bolso da frente Que a nossa observação é maior Que o celular não esteja na mão, nem falando ao celular Que ele esteja no bolso, de preferência no bolso da frente Se eu precisar falar num celular, que vá para algum lugar mais reservado E não fique ostentando esse aparelho Que é muitas das vezes um aparelho caro, de um valor alto e de fácil acesso Se possível, nessas compras no comércio Se ela pudesse ser efetuada com cartão de crédito Da forma mais segura possível Para que a gente conduza o mínimo de dinheiro possível No bolso, na carteira ou na mão Nós sabemos que segurança pública é um conjunto de ações Depende da polícia militar Mas depende também do cidadão Que com essas ações vai evitar que seja uma possível vítima E aí teremos números reduzidos de crimes Como estivemos no ano passado Nos antecipamos com o policiamento E com certeza, dessa forma, nessa união de esforços Reduzindo as possibilidades de crimes Teremos números reduzidos também E as pessoas poderão efetuar suas compras de final de ano Com maior tranquilidade E poderão desfrutar desse momento E assim também o comércio funcionar de forma mais natural Obrigado, contem com a polícia militar